Para vocês, cofre do Tewarzone, jogando mini royale, quarteto, antigamente era 3, agora são 4, eu vou ir para o bate-papo do jogo, para me ver se tem alguém que fala português, e aí, pelo jeito não, vamos esperar agora. Agora, não tem renascimento toda hora, galera, só pesco uma vez, eu não sei, tem hora que eu volto, não entendi muito bem isso aí, deixa eu ver, complicado esse modo, mas ele é mais rápido, né, galera, é tipo um multijogador, bem mais rápido. Inimigo chegando na A.O. Nossa, eu nem vi esse cara, cara. Usando de um óculos. Se eu cair no chão, pelo menos. Nossa, que boa paraquedista que eu sou. Já era. Joguei a granada lá. Warzone. Vingança. Vamos ganhar, hein, time, hein? Vamos ganhar, hein, time. Time. Vou parar de falar vamos ganhar, porque se eu falar vamos ganhar, a gente perde. Vamos descer lá, velho. Nossa. Quanto eles vão descer? E agora? Descer aqui o cara desceu aqui? Nossa Só que você tem que raciocinar, né, galera Você vê que nasce no to play Você já vaza Tava atirando o cara atrás seu Tinha um cara aqui, tímido, que é ligeiro Tocou todo o caminho meio Tocou muito boa não, cara Que f*** Olha esse cara, velho Alvo procurado e eliminado Contrado, fracassado O seu aliado entrou no Bulac Que sobreviver vai garantir remobilização Aliado remobilizando pra A.O. Lançadora, cancela isso Inimigos na área Você está salvo Você desistou os assiadores inimigos Tem gás chegando Zona segura realocada Inimigos na área Inimigos na área Inimigos na área Só que ia abaixar, mas não foi Demorou demais Já caiu, velho Só corre, só corre Gente, não fica ruxo não Ainda não Tô sem... Que susto Desculpa Valeu Valeu Valeu, Gui Nossa, que bosta Que bosta Que bosta Que bosta Valeu O Bulac está fechado A área está limpa Alguém passou por aqui Alguém passou por aqui Gás se aproximando Realocando a zona segura Achei um posto de socorro Tô vendo os tis Inimigo chegando na A.O. Achei um posto de socorro Comei Tô Comei Timo Grana pra arquivar aqui Hã Ah Não dá ainda Hã Gás se aproximando Tô vendo um concurso Aqui tem blindagem Peguei, eu estou precisando Eu estou precisando de ir para o cara bem novo Nossa O blog foi fechado Vamos até bem Aqui 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 Pratiquem enquanto podem. Pratiquem enquanto podem. Nossa, se fosse esse prédio aqui eu teria que passar do reto. Vai, recarrega, nossa, eu errei, nossa, valeu, 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 nossa, demora muito tempo para recargar essa sniper aqui, coloca bala por bala, parece, se errar o primeiro tiro é que tem bastante bala, se errar tudo até esquecer de carregar, quer dizer, né, de carregar ela, tá de noite, velho, vê que se tem muito player não pula galera, eu pulei do lado, nunca pulo no Gakamá. Inimigo chegando na AP, tudo bem pessoal, vamos trabalhar. E aí 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 Ponte inimigo acima! Ponte inimigo acima! Basta de armamento, isso até você! O seu companheiro de equipe está no gulag, se sobreviver, ele pode remobilizar. Ponte inimigo acima! Atenção! O seu aliado levou um sacote, voltando para baixo. Só sobrou você! Resolve essa! Eu gosto de brincar, velho! Oi! Ele me acertou! Fica brincando! Que vacilo, velho! Caraca, cara cagado! Ele vai salvar essa! Você o salvava, velho! Nossa, que cara cagado! Caralho, a brincadeira não deu certo! Que maior stress ele salvou, hein! Taca pedra em mim, vacilão! Nossa, o cara não tacou duas pedradas! Caraca! Acabou minhas pedras! A pedra acabou, velho! Cadê mais pedra? Cadê mais pedra? Cadê mais pedra? Cadê mais pedra? Cadê a vila da pedra? Fogo iminente? Ô, louco! Por que só dá fogo iminente quando eu estou no gulag? Só ficou eu? Ah, isso que é foda, cara! O cara perde e... Sai! Peguei ela por causa da impulsação! Não! Só munição, né? Duro vai se achar munição! Ou não! Munição vai, eu achei blindagem, né? Tem um cara aqui em cima, eu acho! Tem um cara aqui em cima, eu acho! Tem um cara aqui aqui em cima, eu acho que ele fez graça, né? Assim que eu fiz. Tem um cara aqui em cima, eu acho que eu acho que eu tenho de mim... buta um cara aqui em cima... e vai dormir lá em cima, eu acho que ele fez vermelha. E aí o vengar chegando zona segura realocada e inimigos chegando na a o a nossa e se tiver com os caneta é térmico é o sensor de pulso ação né E aí e foi todo mundo para lá E aí e não 12 não fica a sua condição E aí e isso fica brincando aí E 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 aí Caraca, mano, tô com a sorte pra jogar esse jogo que... Tá complicado. Matei ninguém, ó. Deixa eu ver o que eu matei. Matei dois. Nossa, eu mato dois, cara. Então, esse foi o meu vídeo aí de Coffee Duty Black Ops. O Aizone, quem gostou deixa o seu like, compartilha com os amigos, inscreve no canal quando for inscrito. Valeu, falou é nóis, até o próximo vídeo.